Quero melancias para a vida inteira! Oba! É tudo o que eu queria! Casa da Melancia! E o que vamos fazer com tanta melancia? Comer! Ups! Ficou gostoso! Bolo de Melancia! E essa montanha de melancia, José? Não vai ser problema! Sorvete de Melancia Sopa de Melancia Churrasco de Melancia Amo melancia! Mas comi demais! E agora, José? Ainda tem muita melancia! É muita melancia para uma pessoa só, mas não para várias! Eu tenho uma ideia! E aí E aí E aí E aí E aí Tchanan! Festa da Melancia. Agora só falta o principal. Meus amigos! Que legal, José! Desperdiçar? Não. Compartilhar? Sim. Vai a melancia aí? Ah, não! Eu preciso de muitas maçãs para fazer minha torta. Tudo bem, José. Faz uma tortinha menor. Quero uma torta bem grande. Já sei! Tenho uma ideia! Aham! A receita das gotinhas mágicas para aumentar o tamanho da maçã. Funcionou! Só não entendi aquele buraco. Aham! Lagarta gigante! Gigante e faminta! Lagarta comilona! Lagarta comilona. Ufa! Que barulho é esse? Agra! 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 Ah não, vai acabar a minha comida Vou ter que diminuir você Ela quer te pegar, José Não deixa, tenta distrair ela Enquanto eu pego as gotinhas mágicas Esconde em algum lugar Ei, aqui lagartinha Quer dizer, lagartona Ai Cadê ele? Você engoliu ele? Agora vai se ver comigo Ué, é assim que é dentro da barriga da lagarta? Oba, achei que tinha virado comida de lagarta gigante Consegui fugir e joguei as gotinhas mágicas nela Ufa, obrigado Nunca mais vou mudar as maçãzinhas pra maçãzonas E muito menos lagartinhas pra lagartonas Amém O que você está fazendo acordar dessa hora? Vim fazer um lanchinho Quero dormir Mas o sono foi embora Já sei Vou ler historinhas pra você dormir Oba, adoro historinhas Vamos lá Já achou uma historinha legal? Daqui a pouco o galo canta E eu ainda estou acordado Achei Essa historinha é boa Era uma vez um príncipe Que precisava encontrar um tesouro em um castelo distante Mas no castelo havia um monstro O príncipe Enfrentou o monstro E conseguiu chegar até o castelo Ali Um grande baú O príncipe abriu E encontrou o tesouro Uau Que lindo Comidinhas José Não era comidinhas Era ouro Ouro? Não gostei da história Quem eu preferi ouro do que comidinhas? Próxima história Vamos ver se agora o sono vem Era uma vez Uma casa misteriosa Alguns diziam Que ela era assombrada Até que um dia Um garoto muito curioso Resolveu descobrir O que tinha lá dentro Quando ele entrou Ouviu um barulho E foi ver o que era Mas ele não devia ter feito isso Porque lá estava um fantasma Que fazia coisas assustadoras O fantasma vai comer todas as comidinhas Calma Não é isso que ele fez Mas você disse que ele fazia coisas assustadoras Agora que perdi o sono de vez Vamos tentar essa Você vai gostar Era uma vez Um camponês Que ganhou sementes mágicas de feijão Ele plantou as sementes Mas o feijão ficou enorme Ele escalou o pé de feijão E lá em cima Encontrou um gigante Cadê o feijão gigante? José Não tinha feijão gigante Era um gigante De verdade Legal Mas ainda estou sem sono Conta mais uma Mas eu estou com sono Vou contar a última E vai ser uma história real Era uma vez Uma pessoa que queria dormir Mas não tinha sono Credo Que história sem graça E à noite Não tinha nada para fazer O sol já estava dormindo Tudo parado E aí Ele ficou cansado Cansado E dormiu Só uma história chata Para fazer o José dormir Boa noite, José Nasceram Nasceram Nasceram? Nasceram Quem nasceu, José? Meus tomatinhos Legal Mas o que você vai fazer com eles? Molho de pizza calabresa Minha favorita Oba! Eu também amo pizza Quem não ama, né? Vamos logo Agora que já temos a massa de pizza É só Amassar Agora que a massa ficou pronta Quero fazer igual penteceiro Ei, José Vou te mostrar como faz Só se for pizza sabor teto Só o que faltava Pizza sabor José Foi mal, José Hora do recheio Aqui os tomates Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora, a parte principal. Calabresa! Ah não! Calabresa acabou! Como vou fazer pizza de calabresa sem calabresa? Calma, José! Tem outros sabores tão gostosos quanto calabresa. Pizza de beterraba? Beterraba não! Pizza de melancia? Nananina não! Essa aqui você não vai resistir! Pizza de feijão! Credo, Eka! Eu quero de calabresa! José, isso é tudo que a gente tem! Já sei! Vou plantar calabresa! Espera, José! Calabresa não dá em árvore! Tcharam! Pizza de... Quase calabresa! Pizza de tomate? Descobri que calabresa não dá em árvore, mas quase calabresa sim! Uau! Ficou uma delícia! Amei minha pizza de quase calabresa! Vou até fazer mais! Receita do José! Oi, José! Olha só o que eu tenho aqui! Colhi na horta pra você! Oba! Cenourinhas! Que delícia! Ah, não! Minhas cenourinhas! Me devolve, coelhinho! Ei, ei, pessoal! Vamos dividir! Hum, hum! Então eu tenho uma ideia! Vamos fazer uma gincana e o vencedor fica com todas as cenouras! Gincana? O que é isso? É uma competição, José! Uau! Parece divertido! O primeiro desafio é... Corrida dos sacos! Quem chegar primeiro ganha! 3, 2, 1... Valendo! Parabéns! Um a zero para o coelhinho! Isso não é justo! Ele tem pés de coelho e eu tenho pés de José! Calma, José! Tem mais desafios pela frente! E o segundo desafio é... Quem come esse morango gigante primeiro? Preparados? 1, 2, 3 e... Já! Parabéns, José! Agora vocês estão empatados! E o desafio final é... Cabo de Guerra! Valendo! Parabéns, José! Você é o ganhador! Eba! Me dá meu troféu! Não, não, não! Eu que ganhei! São todas minhas! Hora de comer! O que foi, José? Coelhinho, espera! Vamos dividir todas as cenourinhas! Muito bem, José! Dividir é muito mais divertido! Oi, José! O que você está fazendo? Achei um livro que ensina a aumentar o tamanho das comidas! Legal, né? Super legal! Fiquei curioso! Posso ver? Claro que sim! É só colocar a mistura na maçã... E... Opa! Opa! Funcionou! Agora eu tenho uma maçã melancia! Que incrível! Será que o sabor é o mesmo? Só tem um jeito de saber! Que delícia! Comer essa maçã toda me deu a maior sede! Preciso tomar água! Espera, José! Isso não é água! É a... O quê? José, você virou gigante! Eu gostei! Sempre quis ser grandão! Agora eu vou comer fruta de gente grande! Cadê minha melancia? Tá bem ali? Ah, não! Minha melancia ficou do tamanho de uma azeitona! Não vai dar nem pra sentir o gosto! Não quero ser grandão! Deve ter alguma receita aqui... Pra diminuir o tamanho das coisas! Achei! Então anda logo! Acho que ficar grande me deu ainda mais fome! Espera aí! Prontinho, José! Oba! Tá funcionando! Vou ficar baixinho de novo! Oh-oh! Foi mal, José! Mas o lado bom é que as comidinhas ficaram gigantes! O lado ruim é que minha boca ficou muito pequena! Ixi! Acho que não tem receita de voltar pro tamanho normal! Ah, não! Não quero ficar com boca de formiga pra sempre! Espera aí! Se você tomou a mistura azul e ficou grande, tomou a vermelha e ficou pequeno, e se a gente misturar as duas? E se não der certo? E se eu sumir pra sempre? Bom, só tem um jeito de saber! Ai, ai, ai! Não me diga que eu desapareci! Você aceita uma maçã? Oba! Deu certo! Conseguimos, José! Maçãzinha, nunca mais vou mudar você! Eu amo as frutinhas do jeito que elas são! Ah! 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 Eu amo as frutinhas do jeito que elas são! Eu amo as frutinhas do jeito que elas são! O que é isso?